E faz parte da nossa aula isso aqui, vamos lá. Estão ouvindo? Estão, agora eu estou. E ser um homem, suporto calado, sofre e não reclamo, mas em sua vida sou um imbecilho, ela só espera criar nossos filhos, pra fazer de mim o que já devia, porque eu só sei matar a sua fome, mas não sou o homem que ela queria. Obrigado, eu falei muito, minha filha. Ela está cantando esse vídeo. Quando a noite vai se aproximando, implorando amor, ela vem me abraçar, dizendo que ela estava nervosa e tão carinhosa. Fica num segundo, e quando me vejo com ela na cama, fazendo carinho, juro que me ama. Diz que sou o melhor desse mundo. Está cantando o rosto, tá bom? Aí todo mundo vai querer, vai se... Vai acabar as músicas. Até meu vizinho já está sabendo e faz comentários na vila inteira. Todos me perguntam o que estou fazendo, que não dou um fim nesta brincadeira. Um homem que tem amor na família, sofre e se humilha, mas não faz besteira. Assim leva a vida cheia de fechame, pois para ser cachorro de madame, só está faltando eu usar goleira. Sensacional! Muito bonita. Eu conversei com essa música para dizer para vocês... Obrigado, Bruno. Calma aí, ela não está... É do nosso colega, Darcy Chamberlain. Eu vou abrir o áudio dele aqui agora. Darcy, eu quero aproveitar essa aula para publicamente... Eu já fiz isso uma vez na comunidade, mas eu quero dizer de novo para você... Muito obrigada por você ter entrado no curso. Eu quero dizer que eu não tenho ideia de quantas vezes eu já cantei essa música nas noites de Campo Grande. Dizer que essa música fez muito sucesso e ainda é muito conhecida aqui no Mato Grosso do Sul. E para vocês que estão aí na live, o Darcy conseguiu coisas que vocês todos sonham, que é... Eu sou um artista, numa época a Áurea onde se vendia LP. LP e muito, muito LP. Não era, não foi, vendeu muito, vendeu muito. Darcy, eu acho que a gente podia começar essa aula, todo mundo já está com as perguntas aí. É. Apostos? Eu queria que você compartilhasse com eles, acho que todo mundo tem essa dúvida, essa curiosidade. Como foi ser um compostor na época que se vendia discos, né? Se isso foi legal para você e por que que você resolveu entrar no curso agora? Você pode contar um pouquinho disso para a gente, uns 5 minutos? Tá, então essa música, em primeiro lugar, é tão boa noite, pessoal. Então, já é... O Bruno me pegou de surpresa, tá? Foi uma surpresa, eu não estava preparado para essa pergunta. Darcy, eu só vou gravar, tá? Pode. Eu vou gravar, tá, pessoal? Vou começar a gravação, tá bom? Então... Conta, Pedro. Darcy. Tá, então você queria saber o seguinte, por que que eu entrei no curso? Então, é o seguinte, eu escrevo, eu sou compositor há muitos anos, mas muitos anos mesmo, certo? E, inclusive, eu devo muito essa música ao Chitãozinho Chororó, que o Chitãozinho Chororó que levou essa música para São Paulo, para Christian Ralf, né? Aí o Chitãozinho, na época, foi engraçado, eu escrevia a música e eu não tinha assim para quem passar a letra na época, daí mostrei para o Chitãozinho, né? O Chitãozinho falou, não, o negócio é o seguinte, essa música, ela está muito bonita, só que a parte do meio era no final, certo? Essa parte que fala da coleira era no meio. Aí a Chitãozinho falou, não, o negócio é o seguinte, essa música, essa parte da coleira tem que ser no final, certo? Aí foi invertida a música, mas ficou na sequência certa. Aí como eu estou escrevendo há muitos anos, muita moda de viola, muito pagode, muita canção rancheira, muito coisa assim, daí agora eu achei melhor eu fazer esse curso porque a coisa mudou, né? A coisa mudou, então eu tenho que me reciclar também. Não é porque eu tenho já uma certa idade, já passei dos 50, né? Que eu vou ficar parado lá no modão, entendeu? Eu tenho que fazer, eu tenho que me reciclar, né? Eu estou vendo o rapaz ali também, né? O da Paraíba ali, né? A gente está no caminho certo, a gente está reciclando. E o curso, ele trouxe assim para mim uma coisa que era um sonho meu há muitos anos, que eu queria fazer parcerias. Tanto é que eu estou com quatro grupos agora trabalhando, são pessoas do... Eu tenho um grupo que tem aluno da turma 1, tem a turma 2, tem a turma 5, que tem aluno junto comigo, tem da turma 6. Então é assim, eu estou... O meu objetivo no curso foi me reciclar e fazer essas parcerias, entendeu? Eu entendi o mercado atual, porque eu estava meio assim, muito ligado no modão, no modão sertanejo, aquela coisa toda. E eu acho que a coisa mudou bastante, certo? E o Pris de Ralf, na realidade essa música, Cachorro e Madame, ela me ajudou muito, sabe? E daí surgiram outras gravações que são menos conhecidas, né? Tive outras gravações aí, certo? Mas o Cachorro e Madame foi a música que foi tipo assim o divisor de água, que mudou minha vida, entendeu? Mudou minha vida, eu sou assim muito conhecido através dessa música Cachorro e Madame. Na época, pode ver que no disco está o sobrenome, né? Não sei se você notou lá, tem meu sobrenome, que eu assino na Cic... Eu, eu, era assim, né? Tinha um compositor muito forte na época, que chamava-se Darcy também. Então eles estavam... Isso, eles estavam confundindo. Tinha época assim que eles achavam que eu era Darcy Rossi, entendeu? E muitas vezes achavam que o Darcy Rossi misturava. Então eu daí, lá na Cicã, no caso, o meu pseudônimo lá ficou Xamberlay. Mas o meu nome... Meu nome é Darcy Xamberlay, sabe? Eu quero fazer um pedido pra você, Darcy. Você entrou no curso pra se atualizar. Certo, e olha, eu tô... Eu quero isso, com certeza você vai conseguir, mas eu gostaria que nas suas letras você não perdesse essa poesia. A linhagem, essa linhagem. Bruno, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu vou te falar o problema. Quando eu... Eu tenho muito problema com rima, eu sou muito forte na rima. Certo? Eu percebo, até fico estudando as playlists e parece que a música atual não tá tendo tanta rima, né? E eu sou muito forte. Você percebeu, o cachorro de madame, ela é bem cruzadinha com rima, né? Você percebe, né? Você fala uma palavra e já vem a rima da outra, sabe? Então eu acho que eu vou continuar na rima, entendeu? Porque eu sou professor de português também. Eu fiz faculdade de letras, né? Eu dou aula de português. Então eu tenho essa habilidade de fazer essa rima, sabe? De achar essa rima com facilidade, entendeu? Eu acho que a sua experiência vai fazer você achar o ponto exato nisso tudo, é equilíbrio. Viu, Darcy? É. Então, assim, eu quero dizer que na hora que vocês escrevam na comunidade que eu era o compostor dessa música, gente, eu tô fazendo o meu momento funk, seria o momento de você com algum entrevistado aqui. Não, eu, 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 que nem eu falei pra você, eu, eu... Porque eu comecei o curso, eu imaginei que alguém que tivesse composto com alguma coisa que eu tivesse cantado nos bares ia fazer, mas eu não imaginava que ia ser tão rápido e na hora que o Darcy entrou e falou, eu sou o compostor dessa música, eu falei. Então, e eu, e, e eu, ela tá escutando? Acho que também tá na entidade dela. Já quer fazer sua pergunta, Darcy? Não, não, eu, eu, quando fiz a inscrição, eu tava preocupado que eu não ia conseguir vaga, né, eu falei, mas eu precisava conseguir a vaga, né, daí quando eu consegui, aí eu tive dúvida, será que eu falo dessa música, faz tanto tempo, né, será que eu falo, será que alguém conhece, mas olha, eu nunca imaginei que você conhecia e cantava música, porque é a música mais antiga, né, eu falei, não. Aí eu falei, mas eu vou, eu vi o pessoal postando lá, que grande, né, falei, eu vou postar aqui, eu vou, 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 vou dizer que eu fiz a música. O Pog é curioso, eles iam pesquisar, né? É, na realidade, o Zé Raimundo, o Zé Raimundo, ele entrou na música ali como, que ele era produtor da época do Mirage da Rio, do Cristi Ralph, então era comum você dar a parceria com o produtor, né, e o Zé Raimundo era o produtor da, de Cristi Ralph, na época, né, então a gente, a gente achou por bem dar a parceria, né, mas a letra, a melodia, tudo da gente aqui, sabe, todo, 100% menino, no caso. Que belo, bacana, Darcy. Você já quer fazer a sua pergunta? Pessoal, vamos, vocês já têm as perguntas, não sei se vocês sabem como funciona o Zoom aí, mas levanta a mãozinha azul. É, na realidade, o meu menino, ó, esse, ó, o meu menino tá ajudando eu aqui, porque ele tem mais prática, sabe, esse aqui é meu, meu, Darcy também, você viu o que é surinho, né, tem uma mãozinha azul quando o seu pai quiser fazer pergunta, acha pra ele aí na tela, mas eu já, já vou deixar ele fazer a pergunta, se ele já tiver anotado alguma, Darcy, eu quero escutar a pergunta dos colegas. Olha, na realidade, eu, eu, é que você me pegou de surpresa, eu não, eu não tenho, assim, uma pergunta no momento, assim, sabe, não tenho, assim, a não ser, é, não ser. Então vamos escutar as perguntas dos colegas, então, obrigada, viu, Darcy. Obrigado, obrigado, você me pegou de surpresa, viu, sinceramente, eu não tinha, assim, nem noção que você ia fazer, conversar comigo, sabia, fiquei muito contente. Pessoal, vocês têm a mãozinha azul? Vocês conseguem levantar? Porque eu não tô vendo nenhuma... E aí, porque eu não vou perceber,Sim, você não tá falando um óleo, agora eu tô vendo, Se, eu e o próximo vídeo já tá vendo aqui, eu tô vendo muito, então, eu tô vendo muito, E aí, gente, eu fui eu tô vendo aí, mais, Michaelmente eu tô vendo um óleo aí.